Fala galera esse vídeo eu fiz a pedido da Mônica que tá com o monociclo com pneu vazio e não tá conseguindo encher para demonstrar como é que faz para a gente encher o pneu do monociclo é simples mas também é meio chatinho no início o vídeo tá sem luz porque foi feito na garagem tarde da noite e eu esqueci de ligar o flash do celular mas depois eu corrijo isso dá para ver direitinho peço desculpa tá um abraço vamos lá tá para isso eu separei aqui ó o monociclo é claro né aqui ó temos esse extensor de bico esse extensor já vem com monociclo quando a gente compra se você não tiver tem como comprar pela internet alguns genéricos tem os que são dobrados com algum grau aqui de na dobra tá mas aqui é reto bem longo já vai ver como é que usa aqui a bomba né claro para você encher eu coloquei aqui essa grande aqui porque você pode usar qualquer um claro é um pneu de bicicleta aqui dali mas eu costumo usar esse aqui ó esse aqui é um é uma bombinha elétrica tá recarregável da xayomi custou duzentos e poucos reais e a mão na roda então vamos ver como é que faz tá bom gente bom gente é primeiramente você tem que localizar onde que está o bico tá o bico fica muito bem escondido nesse monociclo ó se você dá uma olhada aqui ó fica bem aqui e é para isso que tem esse extensor tá é existe uma forma mais fácil eu já pré-preparei aqui para você ver você pode tirar esse aro aqui aqui ó se você pegar puxa aqui em volta tudinho levanta esse aro tá esse aro é a é o aro das luzes tá você tirando você tem esse buraco aqui esse buraco você tem acesso ao bico bem aqui não dá para ver muito bem mas fica muito mais fácil para você enfiar a mão aqui ó e retirar e girar a tampinha do bico tá retirada você pega o extensor e enfia aqui ó você vai enfiar é muito difícil de mostrar mas ó vem ali ó vem ali ó ele tá pegando o bico ali ó e gira e aí 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 o flash agora e aí e aí e aí aqui e aí e aí e aí e aí o que é esse buraquinho aqui só tem esse lado que é justamente para o bico a facilitar a o bico Agora é fácil, você faz igual, vou pegar aqui, a calibragem direita 45 de pressão, agora você vai ver o painelinho de ar saindo no final, e roda o bicicleta. Vou botar a 43, pronto, agora é só esperar. Você viu que o meu pneu já estava muito vazio, estava com 25 de pressão, vou continuar até 41. Pronto. 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 E é isso. Agora a gente tira de volta, tira o sensor e coloca o ar novamente. Esse ar é só encaixado. Pronto. Pronto. O pneu cheinho, durinho, pronto para andar. Um abraço para vocês, curte aí o vídeo e até a próxima. Tchau.